Família, antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês que tá rolando um sorteio oficial lá no meu Instagram de um PC Gamer de 10 mil reais, mano. É só você montar e jogar, tá ligado? É só você montar no caso, tipo assim, de você colocar no seu PC e conectar os fios de boa, porque já tá tudo montadinho, instalado tudo certinho. Fácil, fácil participar, mano. Você vai fazer o seguinte, você vai seguir o Instagram, perfil sorteios.crusher e seguir os 52 perfis que ele tá seguindo e comentar qualquer coisa lá na foto oficial do meu Instagram, que é? Gafox 10, simples e fácil. Tá com dúvida, mano? Entra lá no meu perfil do Instagram e vê a última foto que eu ensino lá, fácil, fácil como participar. Boa sorte, o último ganhador do sorteio que eu fiz passado é lá do Ceará, mano. E tá lá a foto dele recebendo o PC, já tudo montadinho, suave. Então, mano, não desacredita não, participem e tamo junto, família. Bora pro vídeo. Vamos ganhar em Shibuard, Levi. Caraca, Levi. Meu Deus, hein, Levi. Meu Deus, hein, Levi. Vou te falar, hein, Levi. Não podemos ouvir nessa, hein? Mano, Levi, cai junto comigo aqui, ó. Por aqui, ó. Não cai esse parado, não. Já vi você tomar uma arma aí, eu vou pegar esse doze velho aqui. E essa para M4. Tem uma, estamos aqui embaixo. Embaixo. Vou querer, vou querer, vou querer, cadê? Cadê, Levi? Tá comigo. Cadê uma ali? Cadê sua peita? Cadê? Vi, família. Você ligou na jogada de mestre, Levi? Uhum. Tem cara, não sei nem aonde. Olha, cara, que... Ah, de vocês, né? Olha ali. Ele é dois. Cadê um? Deixar tu passar, Levi. Ele tá ali também. Tem dois ali, né? É, e tem mais aqui na caixinha aqui da frente. Caraca, tá usando, não sabe que tinha usando ele, não. Não tem pistolinha de coisa, né? Pega full ponte aí, pra ver se tem pistol dele, Levi. Pra ver se ele coloca o pezinho pra cá. Tem um retirou. Ah, eu achei que não tomava dano com moita. Ah, eu achei que não tomava dano com moita. Ah, eu achei que não tomava dano com moita. Ah, eu achei que não tomava dano com moita, não. Oh, eu descobri. Eu vi num vídeo de um cara. A como pegar duas doze no treinamento. Ah, eu vi você. Vi lá. Parece que é verdade, mano. Eu tentei. Aí eu peguei, né? As duas doze. Pra que quando eu atirei, aí saiu. Mas no vídeo dele, ficou todo. Caraca. Imagina duas doze com o Vector. Levi ficar tentando esses bugs aí, tropa. Levi dos bugs. Bora lá onde esse cara foi, aqui, ó. Meu coração é de rabo de flor. Cale a boca! Comigo. Cisão. Os quem cair aqui já pegaram a Chirolesa, eu acho. Quer dizer, Chupetinha. Hombre, Chilo. Bora pegar a Lançadora. Quem foi, foi? Quem foi, foi? Carro lá em cima. Vem aqui, Levi. O carro dos ovos. Ah, morri. Tem um cara lá embaixo, que me atira. Fazer outra. Ai, tava mais 114 também. Mano, me bugou, me baixo. A situação que esse cara deixou no colégio, velho. Cara, nem pode dar um capa na... Na Chirolesa, cara. Mano, eu vou atrás desse cara aí. Na dança e com tudo. Perigo! Na casa. Tá por aí? Onde é que ele tá? Tá lá em cima. Fazer um kit? O cara cassa aéreo, cuidado. Tem três, Levi, pega aí. Mano, muito minhado, hein? Rulou. Também um. Vou dar bem na costa. Tem que salvar. Matei, mas tem mais, né? Uhum. Rulou de 20. Matei um de lá. Matei outro. Matei. Tá bom, gente. É nóis. Tá ligado, né? Nesse doutrina, que bagulho. O bagulho é assim, né? Tranquilo e calmo. Ah, não. Pega na casa do God. A casa do God não renderiza... Ah, ele renderizou. Abre o chaleiro. Abre o chaleiro. Abre o chaleiro. Deu bem. Deu bem da esquerda da árvore. Mano, deixei um chaleiro marcado. Deu 3 chaleiros de 53 dele. Finalize-me aqui. Mano, vou querer arruxar nesse cara. 148. Vou arruxar nesse cara aí. Pera aí, vou fazer o granadinha. Não fica muito perto não, Levi. Matei, matei, bora. Esquentei primeiro. Que porra, Levi. Olha, olha. Morreu, morreu, morreu. Corre, Levi. Tem que parar. Eu não tenho que sair 7, velho. A gente não vai dar tempo, Levi. Morremos. Morremos, Levi. Morremos do caramba. Tamo vivos. Nem um machete. Falta dois caras só, Levi. Já vai deixando like no vídeo, tá ligado? Aquelas crocancias. Qual vai ser o título desse vídeo? Não sei, mano. Só tem dois gêneros, você. Eu tenho 6. Trapa um, hein. Boa. Tem0, certo. Tem umas tuas. Ali não vai perder o cara. Então eu vou olhar a luta. 14h do... Vou trazer a atenção dele para a rede de mim. Tá aí? Tá de duas hectares. Não. Tá maluco, velho. Já tem um shrek no vídeo, tá ligado? Qual vai ser o título desse vídeo? O que a gente fez de interessante nessa partida, velho? O que a gente fez de interessante? No começo saiu muito cara com ojo Ah, é... a gente que subiu na SteveArch, não foi? Uhum Ah, então vou fazer alguma coisa pra cá lá A estratégia é pra pegar a match É, mais ou menos, vou testar, vamos ver